Há um porquê Há um porquê Dos rios correrem Em seus leitos Há um porquê Dos mares possuírem Tão fortes ondas Há um porquê Dos peixes existirem Nas profundezas do mar Há um porquê Tudo sabe a cantar Belos louvores Há um porquê Da águia alçada Tão alto voo Há um porquê Há um porquê Das andorinhas Voarem em bancos Há um porquê Da caipota em seu caminho Sobrevoar a imensidão do mar Tudo porquê Tudo porquê Seu sangue Na cruz Foi derramado E por amor Por nós Foi enrolado Foi enrolado Eis o porquê Das rosas exalarem O seu olor Eis o porquê O seu olor 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 Olor